Bom dia, pessoal. Boa tarde, eu acho. Uma hora já, né? Então, boa tarde. Burbizinha, sou o Lucas, começando mais um vídeo hoje. Dia 3 de férias e hoje fiquei de bombeira a manhã toda, deitado ali na cama ali, assistindo alguma coisa. Vi vários vídeos no YouTube, vi Netflix, ouvi música. Fiquei deitado. Descansei um pouco, lavei louça já, né? Não precisa ficar mostrando. Agora eu vou almoçar e vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, né? Talvez a gente ficar tocar um pouco de violão, sair, sei lá, pedalar, andar. Vamos ver como é que tá lá fora. Tá bem frio hoje. Expectativa de sol zero. De piscina, só se fosse pra limpar a piscina, sem chance nenhuma. Sair de blusa, sair de calça aí. Aqui dentro tá quentinho, muito gostoso. Então, vamos aí, né? Vamos almoçar e ver se a gente acha alguma coisa pra fazer hoje. Não de contas, eu não vou passar quinze dias em casa, né? Vamos tentar passear um pouquinho hoje, né? Que seja pra atravessar a rua. Alô? Dá depois. Se liga nisso aqui. Tava me trocando, pá. Tava deitado até agora. Tava deitado até agora. Triste, pá. Ah, não vou fazer nada. Que saco, não tem nada pra fazer. Resolvi trocar de roupa. Ok. Vou dar uma caminhada, né? Vamos ver qual que vai ser. Se liga nisso aqui. Olha a escuridão lá no fundo. Na câmera não parece tanto, mas tá, tipo, preto. E aí, o que que eu pensei, ó? Obrigado, nada. O que que eu pensei? Pô, vou dar uma caminhada, né? Vamos, é, já aprendemos. Vamos emagrecer um pouquinho. E... E agora? Com essa chuva. Só desanimo. Mas não, não vou ficar em casa hoje. Não vou ficar em casa o dia inteiro hoje, né? Não vou sair, nem que seja por 10 minutinhos. Vamos dar uma andada, pegar uma blusa. Pergui aquela bicicleta que eu derrubei. E... Vamos caminhar. Partiu! Chuva. Chuva neles. Voltar, né? Não deu pra andar nem uma quadra direito. Olha. Voltar pra casa e esperar a chuva passar, você sabe. Você liga. Voltei pra casa. Dois minutos que eu saí. Dois minutos que eu saí. Tô todo molhado. Não molhei a cabeça porque eu tava de pouco. Aí você liga, não está na criança. Eu já tirei o tênis. Também já tá todo encharcado ali na frente. Tô com a bermuda completamente molhada. Quer saber até onde eu fui? Você quer saber até onde eu fui? Então, saca só. Eu fui até ali. Sim. Até ali. Até a esquina. Eu saí. Subi a rua. E vim até aqui. Aqui, eu já estava todo encharcado. Olha como que ficou o meu tênis. Meu tênis. A minha meia. Vamos pegar aqui até ter que... Você liga nisso aqui. Tá goterando. Agora. Show. Dá um flagrado só nisso aqui. Simplesmente encharcou. Show. Mirrou completamente o passeio. Se eu for sair agora, eu vou ter que pegar um tênis novo. Esse aqui também tá inteiro molhado. Tem que deixar aqui pra secar. E trocar de roupa, né? Simplesmente show. Show. Tá mais ou menos, né? Tá bom. Simplesmente eu estou completamente encharcado. Perdi a blusa. A blusa tá toda molhada. Toda molhada. Menos a costa seca. Por quê? Porque eu não pegou água nas costas. Só peguei a água de frente. Chuva de frente. Esse rolé completamente encharcado. A camisa não molhou ainda bem. Então a camisa ainda dá pra continuar usando. Então, pôr a blusa pra lavar. Pôr os shorts encharcados pra lavar. Secar. Lavar. Secar. Trocar de roupa e fazer o que eu não queria. Gastar dinheiro. Sair de carro. Pra comprar comida. Porque quando chove dá vontade de comer. Dá vontade de dormir, mas também dá vontade de comer. E eu fiquei com vontade de comer pipoca doce. Então, eu vou comprar uma pacota de pipoca doce. E estourar no micro-ondas. Vai voltar pra casa e assistir outro filme. Procurar uma outra coisa pra assistir. Deitado aqui, ligar tudo de volta. E é isso. Olha só que sacanagem. A chuva diminuiu 200%. Mas se eu quisesse continuar andando lá fora. Eu poderia. Por quê? Porque agora não molha tanto. Mas eu simplesmente. Tomei um banho. Um banho. De chuva. E me arrependi por completo. De sair de casa. Então, meu terceiro dia de férias. Vai ser em casa hoje. Eu ganhei isso aqui, ó. De aniversário. Ainda tá fechado. Então, eu vou abrir ele. Eu vou abrir ele. Vou escolher um filme. Vou procurar. Se não tem milho pra fazer, pipoca de panela. Aqui. E vou fazer pipoca de panela. Então, eu vou procurar primeiro. Se eu achar, eu volto aqui. Pra mostrar a pipoca de panela que eu fiz. Tá bom? Bom. Procurei. Não achei. Milho pra fazer pipoca. Ainda tá chovendo lá fora. Tá chovendo um pouco, mas... Eu fiquei com muita preguiça e triste por ter saído e ter tomado chuva. Não triste por ter tomado chuva. Pensei em ficar mais um bom tempo e voltar encharcado. Mas quando eu tava pro celular, eu preferi não arriscar, né? Então, eu abri a caixa de doce. Peguei um chocolatinho. Vou procurar alguma coisa pra assistir. Vou deitar. E comer esse chocolatinho aqui. E esperar a coragem aparecer. Pra poder sair de casa. Se eu sair de casa, eu mostro pra vocês. E é isso. Falou? Simples. Rápido. E prático. Ó. O que que tá escrito aqui? Milho pra pipoca. Procurei. Procurei. Procurei aqui. Procurei aqui. Procurei aqui. Procurei nas gavetas. Procurei aqui em cima também. E nada. Não encontrei. Mandei mensagem pra minha mãe. Mãe, tem milho pra pipoca? Tem sim. Tá escrito no potinho milho pra pipoca. Aí eu cheguei e olhei isso aqui de volta. E me toquei. Chacoalhei, ó. Vou pegar aqui, ó. Cheio de milho. Então, a pipoca vai acontecer. Não sei se eu vou conseguir fazer a pipoca doce. Vou tentar. Tem briscavo aqui também, ó. Vamos tentar fazer uma pipoca doce. E fazer agora, né? Tem uma panela também aqui, ó. Que é especial pra pipoca. Deixa eu tirar ela daqui. Tirei aqui. Só tomar cuidado pra não derrubar essa garrafa de vidro. Tá aqui. Uma pipoca. Uma panela especial pra fazer pipoca. Tá até suja. Vou passar um paninho. Mas vou usar essa panela. Eu achei essa panela. Pode ser que tenha outra. Não tem. Não achei, pelo menos. Então. Vou passar um paninho da panela ali. Vou pegar o tripé, né? Pra pendurar o celular. E vamos começar a fazer pipoca. Fazer a pipoca agora. Vou fazer a pipoca agora. Milho. Ai, ai. Tô derrotado. Filmei. Ah, quer dizer. Achei que estava filmando, né? A pipoca. Fiz a pipoca. Coloquei nesse carro. Tá tudo limpinho. Não tem nada jogado. Já aguardei a Nescau. Aguardei tudo. Achando que tinha filmado pra vocês. Eu fazendo a pipoca doce. Mas eu fiz. E ela está aqui. Agora é hora de mostrar, né? O resultado. Não sei como ficou. Não abri. Vou abrir junto agora com vocês. Porque eu achei que tinha gravado essa parte. E não gravou. Então nem abri pra... Me surpreender. Também. Porque afinal de contas. Também. É a primeira vez que eu faço pipoca doce. Porque ontem. Eu tinha falado que ia fazer arroz pro almoço. Mas a minha mãe fez a janta. Então ela já fez arroz. Eu já fez feijão. E não... Acabou que eu não precisei fazer, né? Mas então eu resolvi fazer essa pipoca. Pra dar uma diferenciada. Até porque arroz. Meio mundo sabe fazer. Pipoca doce. Eu não conheço ninguém. A não ser os tiozinhos que vêm ali na praça. Que... Sabe fazer muito bem. Por sinal que é muito deliciosa, né? Então vamos abrir aqui pra ver como é que ficou. Bem, gira o... Negocinho. Nossa senhora. Tem que achar um pote já pra pôr. Que parece que ficou ótimo. Vamos procurar um pote. Aqui não tem pote. Será que aqui também não? Aqui? Não também. Vou ter que achar uma bacia. Nessa aqui realmente tem piscinão também. E agora? Eu já sei. Vou colocar aqui. Tira as laranjas. Toma água, né? Vamos dar uma olhada aqui. É, não tem também. Vai ser ele mesmo. Vai ser esse aqui mesmo. Deixa eu passar um pano pra secar. Travar aqui. Vou secar. Vou secar. Deixa eu pôr vocês aqui de volta. Porque agora vai virar essa panela dentro da bacia, né? Vamos ver como é que vai ficar. Eu tô completamente surpreso com o resultado. A princípio parece que ficou ótimo. Não joguei nem sal pra ficar só com gosto do chocolate mesmo. Tá caindo e tudo quanto é lado aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, eu fiz uma bagunça maior do que eu achei que ia fazer. Nossa. 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 Assim, ó. Meu Deus. Dá uma olhada nisso aqui. Pipoca, 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 pipoca. Eu literalmente fiz a bagunça. Bom, a princípio não parece que queimou. Mas... Molhou, né? Essas que estão aqui embaixo estão todas molhadas. Essas aqui do balcãozinho parece que tá de boa. Vou pegar aqui. Vamos colocar aqui. Prá, prá, prá. Vamos meter a mão onde tava fazendo o fogo, né? Onde tava fazendo a pipoca. Pra queimar os dedos. Né? Ai, tá quente mesmo. Tá, pô. Não consegue pegar o negócio assim. Pega a pipoca aí, mano. Pegou, pegou. Tem uma no cantinho aqui. Pegou. Agora é hora de provar, né? Vamos pegar uma aqui, ver como é que ficou. Vou pegar uma que tem bastante chocolate aqui. E eu derrubei mais pipoca. Hum! Não ficou tão doce. Quanto eu esperava que ficasse. Mas ficou bom. Não ficou ruim, não. Comestível. É, agora... Tem que experimentar, né? Então, partiu. Limpar isso aqui. E assistiu o filme, né? Porque a chuva desanimou a gente completamente. E olha só. Não tá mais chovendo. Uma garoazinha bem fraquinha. Bem tranquilo. Aqui. Daria. Pra sair mais uma volta. Pelo menos respirar o ar de fora. Mas eu não só respirei o ar de fora, como me molhei lá fora também, né? Então, tá bom, né? Vamos. Vamos limpar aqui e eu já volto. Bom, tá aí. Tudo lavado. Empilhado, né? Amor. É de praxe. Do bom brasileiro. Né? Nunca secar a louça. Nunca secar a louça. Amor. Comer pipoquinha agora, né? Tá aqui. Filme na tela. Tudo posicionado. Amor. Vou encostar aqui. Apagar a luz, né? Depois. Encerrar o vídeo, né? Não. Não ficar no escuro aí. Não vai enxergar, né? Então é isso. Não assistiu o filme. Vamos comer. Se terminar o filme, eu volto. Vambora. Tentar caminhar mais uma vez. E... É isso aí. Voltando da caminhada. Vamos descansar. Vamos curtir a noite na cama. E amanhã vamos pra mais um dia. Falou. Falou. Tchau, tchau.